A Esperança Eu canto e grito de novo Para esse mundo reunir A minha espada é a voz que eu canto O quanto leve, livre e como fatal Você me beija, eu me perco no encanto Olhe pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Faz nesse mundo reunião Eu, eu, eu Eu, eu, eu Vou caminhando entre flores e guerras Vou deslizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Sou cavaleiro no juízo final A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Faz nesse mundo reunião A minha espada é a voz que eu canto Voando leve, leve e como fatal Voando leve, livre e como fatal Voando leve, livre e como fatal Você me beija, me perco no encanto Olha pra vida, é fantasia real A esperança é uma flecha de fogo Que faz arder no meu coração Eu canto e grito de novo Eu canto e grito de novo Faz nesse mundo reunião Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu Ai, 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 ai.